E olha, vamos falar aí do seguinte, tem muita gente que tá com problema de dívida na praça, por quê? Não tem dinheiro entrando, tá desempregado. Faço questão de trazer também vagas de emprego pra região, ó. Olho bem atento, bem aberto pras oportunidades por aqui. Rodô. Em Arasatuba, vagas para atendente, motorista entregador, negociador e repositor. Mais informações no site arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Já em Presidente Prudente, as vagas são para eletricista, soldador, encanador e atendente. Informações no e-mail balcão.sp.gov.br. Em São José do Rio Preto, vagas para açougueiro, atendente, auxiliar de depósito e entregador. Mais informações no site riopreto.sp.gov.br barra balcão de empregos.